Que xadar em festa! No Registros do Sertão Especial, conheça o local que já foi morada da escritora Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Histórias contadas por amigos e familiares. É nesta terça, às nove da noite, no canal 180 e Mundo Digital da Sertão TV.